fazer um vídeo aqui fez questão de gravar em 4k tá deixa eu dar um reset aqui na central para quem não sabe tem que segurar 10 segundos soltei aqui já vou ligar o carro vocês já vão entender aí a iluminação mais baixa olha aí ó a entrada do ds tá isso aqui só é permitido ó tá vendo citroen colorido é a versão de sistema um pouco mais antiga é o que permite essa configuração ou para usar em ds ou para quem quer usar em citroen mesmo com a ds performance ali que a linha mas a linha de grife da citroen né isso não dá para centrais novas tá cactos por exemplo não poderia colocar essas centrais que que saíram as últimas versões aí desses últimos carros então outra coisa que eu tô fazendo aqui realmente tá um cactos e eu só ir nos temas aqui para mim é essa aqui é melhor é o melhor setup que tem tá só que é difícil olha ele tem todos os temas tema amarelo muito bacana o foco não tá diminuiu a iluminação para ficar pesado demais acho que melhorou não tô com o telefone tô com a gopro tá gravar e gravar em 4k aqui então pra mim é melhor setup que tem esse tema aqui é o azul do cactos e o amarelo nessa versão de software ela é muito bacana porque ela tem fundo ela tem as linhas ó então somente nas versões mais antigas aqui tá ativado né só a informação do controle de estabilidade ele não funciona tá via touch mas se eu desativar aqui no botão aqui em cima e também não apareceu ali não ptal eu não replicou ele serve para outro preciso mais modernos né ajuda esse acionamento já mostrei várias vezes funciona né ó ó ó ó ó ó ó ó Aqui essa central tá com os avisos, né, porque o cliente pediu, olha aí, ele avisa tudo. Deixa eu dar um cheque aqui no painel pra ver o que vai aparecer no painel da UTPMS. Manutenção, aqui vai dar o resto. Farol já tinha aparecido, combustível, nenhum defeito. Parâmetros do veículo. Então aqui eu tô distribuindo, nesse caso aqui ele, ó, puxou faróis direcionais, tá? Uma animação muito bacana. Luzes diurnas. Iluminação, ambiente que dá pra... Deixa eu ver se vai ficar on aqui certinho aqui. Às vezes ele acaba brigando com a smeg lá em cima, tá? Ficou on. Agora abre o tempo aqui pra eu configurar. Só que pode dar um conflito com a smeg. Conforto. Coloquei luz ambiente, é diferente. Essa aqui é farol de acompanhamento, tá? Quando eu desligo o carro, o farol permanece ligado. Aqui a luz de ambiência. Que é aqui no teto, ó. Não sei se vai pegar. Deixa eu tentar dar um on aqui. Ó, ligou, viu? Só que ele também vai brigar com a smeg. Porque duas centrais aqui. Estacionamento, limpador. Né? Quando engatar ré. O vídeo tá ficando longo aí. Mas é que pra mostrar em detalhes mesmo. Em detalhes com a câmera 4K. Aqui, ó. Isso aqui é muito bacana nessa versão mais antiga. Porque ela é colorida. Tem um visual mais bacana, tá? Computador de bordo. Aqui tá ali por 100km. É só configurar lá nas opções. Tanto que aqui não tá em graus Celsius, ó. Então eu já mostrei isso aqui diversas vezes, tá? Vou botar aqui só pra ficar bonitinho. Aqui é mais. Eu acho que era isso. Parâmetros do veículo. Ah, diagnóstico aqui. Tem as mensagens de alerta, né? O estado do veículo. Falta 2.200km pra eu fazer revisão ou trocar óleo. Dependendo aqui o Wi-Fi. Que não serve pra nada. Então é isso. Queria mostrar mesmo esse setup, tá? Com a tela do DS. Mais uma vez, deixa eu dar um reset aqui. E todos os temas. Mas somente na versão, né? Mais anterior dessa multimídia aqui. Os softwares mais novos não funcionam. Ah, deixa eu reiniciar aqui rapidinho pra eu já testar a câmera de ré pra ver se vai ficar conforme o que foi pedido pelo cliente. Então aí, ó. Tema do DS. A inicialização do DS, né? Às vezes aparece Citroën rapidinho, ó. Depois ele entra no tema Citroën. Resetou. Acabou voltando pra Fahrenheit ali. Tá meio que padrão. Mas cada reset ele agora ficou certo em temperatura. Vamos dar um ré aqui. Câmera integral. Ó, agora sim. Agora apareceu o carrinho ali, um Cactus, né? Tá piscando o sensor dianteiro lá e traseiro. Proximidade, né? Aqui a câmera lá fica piscando. Por quê? Porque tá um divisor, tá? Ligado em duas centrais. Então ele tá com mau contato. Mas é só pra ter certeza mesmo que a câmera de ré tá funcionando. Ele tá conforme eu queria. Ah, deixa eu ver se eu consigo rapidinho mostrar. Essas linhas dinâmicas aqui, ó. Ela não vai... Essa aqui vermelha e verde. Ela não vai se mover, tá? Tem lá, aparece no fundo lá da imagem da minha câmera da China. Mas essa aqui ela é fixa. Ela não se move. E acho que é isso. Só queria mostrar pra vocês esse setup que ficou animal com a inicialização do DS, né? Vai da necessidade do cliente, na verdade. A hora aqui, já falei, vou repetir. Dá pra ajustar, né? Tiro aqui a sincronização. Agora é 11h46. Não vou mexer na data, tá? Tá lá a hora. Enquanto a central não for desconectada da bateria, não vai... Não vai atrapalhar em nada. KmL... Aqui, Celsius. Agora sim. Agora ficou bonitinho. Celsius, KmL. Vamos rapidinho, antes de encerrar no computador de bordo. Computador de bordo. KmL. Derretendo combustível, né? Eu acabo ficando muito tempo parado até acertar essas configurações aí. Pra entregar o melhor resultado pro pessoal, né? Que compra essas centrais aí de mim. Certo? Tema top DS. Valeu!